Música Fazer falar Esperar a vida de alguém Algo que se faz entender O que amar é se dar pelo outro O sentimento anda em volta Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, amigos e amigas. Gente boa em todos os lugares. Décimo quinto domingo do tempo comum. Estamos celebrando aí, a graça de Deus, o domingo da semente. O evangelho de hoje Mateus capítulo 13 versículo de 1 ao 23 Muita gente aí Tá olhando aí a estrada Miguel Pereira Estamos aqui próximo da igreja de Santana Estamos em direção A comunidade Santa Bárbara Então, esse evangelho tem tudo a ver Com esse caminho que eu estou fazendo aqui hoje O interessante É que a parábola de hoje Era a fala da amizade Era a fala do carinho Era a fala de tudo isso Que envolve você cuidar da terra Porque muita gente Porque muita gente Acha que semente Não tem valor Vivemos no século onde Os homens do campo são poucos No Brasil hoje A população do campo É minoria Nós que éramos um país rural Há 20 anos atrás Como rural Hoje estamos querendo ser um país Um país tecnológico Todo mundo quer viver na cidade Todo mundo quer curtir A vida da cidade Aquilo que Muita gente pensa Que a coisa É fácil de encarar É só vir para a cidade Ninguém se pergunta Como que esse arroz Esse feijão Esse milho Essa batata Chegou até você Ninguém se pergunta Como que essa comida Chegou até você Mas As pessoas Não se interrogam Não se perguntam E hoje Jesus falando de parábola Da semente Onde a semente é colocada Onde Você Semeia a sua semente Todo mundo interpreta como Ah Essa mensagem aí Fala assim Não Essa semente É Essa semente É a palavra de Deus E o terreno É o coração do homem Todo mundo interpreta Bem fácil essa interpretação Vamos falar a verdade É bem fácil A interpretação desse sentido Mas se você olhar bem Assim A pergunta que eu me faço hoje Nesse século Onde você vê Ontem Eu dei carona Para um casal Senhor e senhora Já A base de 70 anos É Da Congregação Cristã do Brasil Eu parei o carro Tinha uma Amiga nossa Comunidade São José Para dar carona Aí falei assim Olha Eu quiser carona Você vai levar esse casal também Levo Não me custa nada Dar carona para esse casal Ver eles a pé aí Por que não Aí o O senhor falou para mim assim Ah o senhor é católico É cristão Ah que bom Os cristãos Na 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 Que coisa toda né Aí depois que eu deixei A minha amiga em casa Nossa amiga em casa Falei para ele Eu sou cristão católico Católico romano Aí pronto Ele já mudou a imagem comigo Aí quando eu comecei a falar para ele Da realidade de Deus Da proposta do evangelho de Jesus Para conosco Ele é Você sabia que o senhor é cristão mesmo Eu não entendi Às vezes A gente Rotula Coloca o outro Como Sei lá Vamos usar como quiser O termo Só porque o outro É de outro lado do rio Mas o rio Eu mesmo é Jesus E quando você fala de semente A pergunta que eu faço O que nós estamos fazendo Com a semente Da palavra de Deus A semente Que não foi confiada Pelos apóstolos A semente Que não foi confiada Pela igreja A pergunta que eu me faço E aí Me perdoa Meu abuso Senhoras e senhores É que muita gente Acha-se mais santo Ou mais cristão Do que o outro Eu fico olhando aqui A minha volta Nesse lugar que eu vou agora Nessa comunidade Uma comunidade pequena É uma comunidade distante De tudo De nada É uma comunidade Que pouca gente Viria Porque geralmente Eu falo ontem com meu amigo Maurício Queremos a igreja cheia Queremos uma prateia Para nos exibir E quando falar em plantar semente Não é você plantar semente Onde todo mundo já está plantando Porque tem isso também A gente só quer jogar semente Na terra boa Pela igreja Pela igreja